Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Prefeitura de Arambaré trabalhou durante essa terça-feira, 21 de julho, para construir novos diques de contenção com a finalidade de conter o avanço das águas do Arroio Velhaco. Além de servidores motorizados da Prefeitura, a Defesa Civil do Município, Corpo de Bombeiros de Camacuã e Brigada Militar monitoraram constantemente os bairros, prestando o auxílio necessário. De acordo com informações do Gabinete da Prefeitura de Arambaré, no fim da tarde as águas começaram a baixar e durante essa quarta-feira as águas continuaram baixando. Mas os diques de contenção seguem protegendo a cidade até as águas voltarem ao seu leito normal. Segundo o Gabinete, várias ruas da cidade ficaram alagadas, mas felizmente não causaram maiores danos e não chegou a atingir a avenida principal da cidade. A Prefeitura de Arambaré orienta que quem quiser se deslocar à cidade, o único meio de acesso é pela ERS 350, com acesso pelo Trevo de Camacuã. Música Música